Você quer saber como ganhar gemas para comprar o que quiser no PKXD? Então, pessoal, a primeira dica é você entrar todos os dias no PKXD e a cada 5 dias vai estar liberada ali uma caixa que pode vir até 5 gemas. E no quinto dia, pessoal, como vocês podem ver, vai estar liberada uma caixa de até 5 gemas. E você pode assistir aqui um anúncio para ganhar 2 gemas. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a segunda dica é você vir aqui no minigame e jogar até vir a terceira caixa. Bom, a gente vai jogar aqui. Pessoal, a segunda dica é você vir aqui no minigame e jogar até conseguir uma caixa. E nessa caixa, gente, pode vir de 1 até 5 gemas. Olha só, gente. Vamos jogar aqui, então. Bom, pessoal, essas dicas a maioria de vocês já sabem, mas acredito que nem todo mundo coloca em prática. Então, pessoal, a gente vai juntando que assim a gente consegue comprar nossas armaduras e também consegue comprar casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Pessoal, daqui a 30, 27 segundos já vai vir a próxima corrida. Seu petzinho tá com forma. O gube, gente. O gube. Pessoal, o gube aqui é o gube. Faltam duas coisas, depois a gente ganha uma caixa. Gente, na próxima parte eu acho que vou colocar minha armadura, hein? Pra eu poder atravessar mais rápido. Faltam duas coisas, depois a gente ganha uma caixa. Chegamos aqui. Bom, pessoal, eu vou colocar minha armadura pra eu poder correr mais rápido. Tchau. Tchau. Falta a mochilinha. Tchau. 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia